Gente, antes do vídeo começar, eu vim recomendar esse site pra vocês chamado Todo Roblox. E nesse site tem várias dicas e também tem códigos pra conseguir itens, animações e outras coisas grátis. Eles têm várias dicas de como conseguir Robux de uma maneira simples e segura. Pra gente que gosta de Roblox, é muito legal esse site porque eles têm várias dicas lá. Então depois deem uma passadinha lá, o link vai estar na descrição e no comentário fixado. Beijinhos e vamos pro vídeo. Laila, eu tava pensando, olha, logo, logo vai sair o filme da Barbie no cinema, certo? Vai, sim, eu quero. E a gente é muito fã de Barbie, a gente precisa ir. E além do mais, a gente precisa assistir os outros filmes, né? Tipo, claro que a gente já viu, mas é bom reassistir, sabe? Seria muito top. E desde pequena que a gente assiste, né? Sim, e a gente sempre foi muito fã. Eu tinha visto nas redes sociais esses dias que tavam falando que a Barbie construiu uma nova casa. Hum, sério? Sério? Uma casa, tipo, linda, enorme, grande. É a Dream House, sabe? É a casa dos sonhos mesmo. E eu tava pensando, a gente precisa ver. Ai, por favor, eu preciso também. É, já que a gente é muito fã. Só que a gente não tem dinheiro, né? A gente tem que pedir pra mamãe. Com toda certeza. Quando a mãe chegar, a gente fala pra ela, porque ela tá no trabalho. É, então agora não vai ter como. Ai, mas a gente precisa pedir logo, hein? Oi, meninas. Cheguei. Oi, mãe. Mãe, a gente precisa te pedir uma coisa. Vem cá. Hum, o que foi? Eu vi na internet que a Barbie construiu a Dream House. E é uma casa, tipo, enorme, incrível, mãe. É o que? Dream, Dream. Dream House. É a casa dos sonhos. É a casa que tem tudo lá. Tudo, tudo que é possível. Então, a gente quer te pedir uma coisa. Dá dinheiro pra gente ir pra lá. Meninas, não tem como. Por quê? Por que não? Porque todo o dinheiro eu gastei com ingresso pra gente assistir o filme. Ah, mãe, mas a gente queria tanto ir. Se a gente não assistisse o filme, talvez daria, mas não tem como, meninas. A gente já comprou ingresso, né? Não, é. Já compramos. O ingresso foi muito caro, porque vai ter muita gente. É, isso é verdade. Fazer aqui, né? Tá bom? Tá bom, meninas? Tá, tá bom, mãe. Agora eu vou tomar um banho, tá? Ai, Laila, eu queria tanto ir. Imagina a gente conhecer a casa da Barbie como ser incrível. Então, não é só você, eu também. Eu já sei o que a gente pode fazer, então. O quê? A gente pode trabalhar pra ir lá ver. Pode ser. A gente trabalha, a gente faz o máximo de tudo, assim, dinheiro que a gente possa fazer pra gente conseguir ir. Pode ser, pode ser. A gente vai trabalhar, mas só que a mamãe não pode ver. E se ela ver, ela vai brigar com a gente? Verdade. Então, vamos fazer tudo escondido. Amanhã, quando a mamãe for trabalhar, a gente faz isso. É, verdade. Meninas, tô indo pro serviço agora. Não façam bagunça, tá? Se quiserem comprar alguma coisa, tem dinheiro lá em cima. Se precisarem de mais, né? Acho que não vai ter. Tá bom? Tá bom, mãe. Tchau. Tchau, vai lá. E aí, vamos procurar um emprego? Daqui a pouco, espera a mamãe andar. Tá. Ah, não, vamos agora, tô com pressa. É, a gente precisa de bastante dinheiro, viu? É, a gente vai conseguir. Ó, eu tava pensando, a gente pode trabalhar na padaria, porque eles tavam precisando de funcionários lá. E depois a gente pode tentar no mercado, porque a gente vai precisar de mais de um emprego, né? É, é verdade. Então bora. Então vem, a padaria é aqui nesse lado. Não tá de boa, né? Ai, que bom que a gente conseguiu esse emprego, hein? É, e eles tavam precisando, bom que aceitaram a gente na hora, né, Laila? Que bom, né? Ó, fica aí limpando, faz tudo certinho, porque vai que eles nos dêem um dinheirinho a mais. Porque a gente vai precisar, né? É, a gente vai precisar de mais. Então já deixa eu aqui limpar tudo certinho. Pronto, já limpamos tudo. Ih, agora a gente precisa ir embora, daqui a pouco a mamãe chega em casa. É, verdade. Melhor a gente já trocar de roupa e a gente ir logo. É, isso é verdade. Então vamos lá trocar? Bora. Vamos lá. Pronto, já trocamos de roupa, já vamos lá pra casa. A gente tem que ir correndo. Se a mamãe chegar e a gente não estiver em casa, a gente vai inventar o que pra ela? Se a gente por acaso se perdeu? Nada, não tem como, né? E ela sabe que a gente raramente sai de casa. Ui, chegamos. É, até agora nada, mamãe. Cheguei, meninas! E aí, como foi, Laila? Como foi, Yasmin, hoje em dia? Normal. É, a gente ficou em casa, como sempre. A gente não fez nada. Hum, entendi. Ai, ai, tem que limpar essa casa. Vocês não bagunçaram nada aqui não, né? É, não, 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 não. Tudo tranquilinho. Amanhã a gente nem saiu de casa, sabe? Quer dizer, a gente nem fez bagunça. Não tá, né? Ótimo. Ai, tudo certinho. Olha, a mamãe não pode saber. Amanhã a gente tende a procurar emprego lá no mercado. Já que a gente trabalha só três vezes por semana na padaria. Pode ser, então. A gente ganha mais dinheiro, assim. É, e quanto mais dinheiro a gente ganhar, mais rápido a gente vai lá visitar a casa da Barbie. É, verdade. Olha, meninas. Agora eu tenho que ir pro serviço. Mas, ó, eu fiz comida. Tá ali na geladeira. Se quiserem, é só esquentar no micro-ondas. Tá bom? Tchau. Tá bom, mãe. Tchau. Até mais tarde. Até. Vai lá. Vai. Pronto. Vamos lá? Bora. Vamos esperar a mamãe virar a rua. Será que ela já virou? Já virou, já. Ela foi por baixo. Hum, então tá bom. Vamos rápido. Bom que a mamãe, ela anda rápido e ela nunca presta atenção na rua. Então, se a gente trombar com a mãe, a gente disfarça. Presta atenção, ela presta, né? Mas só que a gente tem que tomar cuidado. Mesmo ela não prestando, a gente tem que tomar cuidado. Porque se ela vê de longe a gente, a gente tá frita. Ô, Laila, esqueceu que a gente vai tentar emprego lá no mercado? Aqui a gente só trabalha amanhã. Tá, então vamos. Vamos lá. A gente deveria trabalhar todos os dias naquele emprego, né? Mas eles só precisavam pra trabalhar três vezes na semana. Fazer o quê? Então. Mas só arrumar outro emprego e tá ótimo. Porque a gente precisa desse dinheiro. Precisa demais. É, a gente tá precisando muito desse dinheiro. Pronto, já tá tudo ficando limpinho. É, acho que a gente deu sorte. A gente conseguiu os dois trabalhos. Agora sim, nós vamos ganhar bastante dinheiro. Não, bastante, bastante. Mas acho que o suficiente pra gente poder ir lá pra casa da Barbie. Ai, imagina como vai ser. Vai ser tão incrível. A casa dela é maravilhosa. É enorme aquela casa. Vai ser perfeito. Imagina se a gente conhecesse a Barbie. Nossa, seria incrível. Agora eu vou voltar a trabalhar porque eu tenho coisinhas pra fazer, tá bom? Tá bom. Vai ficar tudo limpo. Eu vou limpar direitinho. Vai que eles dão um pouquinho mais de dinheiro pra gente. Porque, querendo ou não, eu tô precisando de muito. Agora deixa eu limpar tudo. A gente conseguiu um pouquinho mais de dinheiro. Eu acho que se a gente trabalhar mais uma semaninha, a gente consegue ir lá na casa da Barbie. Eu acho que a gente consegue ir mesmo. Então já vamos pra casa? A gente tem que correr, viu? Porque hoje a gente saiu mais tarde do que ontem. E ontem a gente chegou juntinho com a mamãe. É verdade. Então vamos. Vem, corre, corre. Lá, lá. Vamos, a gente tem que correr, menina. Ai, deixa eu andar na mal. Tá bom. Meninas, cheguei. É, nossa. Hoje a gente ficou o dia todo em casa. Meninas. A gente tá aqui em cima, mãe. Ah, oi, meninas. E aí, o que fizeram hoje? É, a gente ficou o dia todo aqui em casa, mãe. O dia todo? É, sem fazer nada. Saiu não, a gente ficou aqui em casa. Que bom. É, não bagunçaram nada não, né? Não, mãe. Pode ficar tranquila. O que a gente bagunçou, né? Porque a gente sempre bagunça quando a gente tá em casa. A gente já arrumou. Ai, que bom. Tão aprendendo. É, isso. Vocês são, né? Ai, ai. Agora eu vou lá lavar a louça, tá? Tá bom. Deu certo. A mamãe acreditou. Que bom. Ai, gente, vamos assistir Barbie. Eu tô tão feliz. Ai, então, meninas. Eu tenho certeza que vai ser incrível. Vai mesmo. Vai ser legal. Ai, tô ansiosa. Então vamos? Vamos. Bora lá. Eita, que essa fila tá grandinha. E olha que ela tá bem cedinha. Eu acho que tá todo mundo querendo ver o filme. Pelo visto, sim, meninas. Ai, sim. O filme é incrível. Então, óbvio que todo mundo iria querer ver. Ai, daqui a pouco o filme vai começar. E, nossa, o cinema tem bastante pessoas, hein? Então, tem bastante. Agora vamos lá assistir. Vai começar. Mas, Laila. Hum, fala. Olha, não esquece. Quando a gente sair daqui, a gente vai pra casa. Oi, mãe. Não pode ficar falando enquanto tá começando o filme. Ah, tá. Calma aí, calma aí, mãe. Olha, então, Laila. Quando acabar aqui o filme, a gente vai lá pra casa e pega a nossa bolsa que a gente arrumou e vamos embora, tá? Lá pra casa da Barbie. Tá bom, tá bom. Isso, abaixo. Ai, meninas. Adorei o que a gente assistiu. Ai, foi muito bom, viu? Vamos? Vamos? É, vamos, Laila. Bora. Tem algumas pessoas ainda lá no... Lá esperando. É, mas, mãe, você ainda vai trabalhar? Ah, pior que eu tenho que trabalhar, meninas. Eu vim aqui, mas, né, eu tenho que continuar meu trabalho. Como hoje, eu entraria um pouco mais tarde, por isso que eu vim aqui. E se a gente não trabalha, eu não ganho o dinheiro que a gente perdeu aqui, né, meninas? Isso é verdade. Pior que a gente gastou tanto com pipoca. Ai, muita coisa. Até o ingresso. Muito foi bom. É. Pelo menos isso. Bom foi pouco, foi incrível. Agora vamos. Ai, mãe, pena que você vai ter que trabalhar, né? Vai lá, mãe. Vai fazer o quê? Fiquem bem, tá, meninas? Tchau. A gente vai ficar bem. Vai lá, mãe. E vamos pegar nossas coisas? Vamos, já vamos pegar. Ó, a gente vai precisar pegar o ônibus. Eu só não lembro quando o ônibus passa, então a gente precisa ir rápido. A gente que não pode perder esse ônibus, de jeito nenhum. Se a gente for rápido pegando essas coisas, a gente consegue. Espera, deixa eu aqui pegar minha bolsa. Pronto, já pegamos nossas bolsas. Agora já vamos lá? É, bora. Ai, bom que a mamãe nem tá aqui em casa, ó. A gente precisa ir e vem rápido. Mas imagina como vai ser pra conhecer a casa dela. A casa dela deve ser bem bonita e bem grande, né? E muito chique também. Vai ser tudo. Tenho certeza que a casa dela deve ter um monte de coisa. Tipo, a casa dela deve ser uma mini cidade, praticamente. Ah, deve ser mesmo. Mas vem, vamos esperar aqui o ônibus. Ai, o ônibus tá chegando, tá chegando. Ui, vamos lá. Ai, agora é hora, hein? Ai, eu tô muito feliz em poder ir. Ai, pera, deixa eu sentar do seu lado. Não sentar do meu lado, fica aí mesmo. Não, acho que eu quero conversar. É, moça, isso. Obrigada. Ai, obrigada, viu? É, do lado dela. Obrigada. Você cai do ônibus e ainda faz a moça ter que esperar. Oxi, pô, manda ela, eu paguei passagem pra ela poder... Eu que tenho que decidir onde que eu quero sentar. Ai, meu Deus. Ó, a gente já conseguiu achar a cidade. Agora a gente tem que achar a casa, que é o mais complicado. Ai, vamos... Onde que a gente pode ir? Vamos, sei lá. É, vamos... Fiquei por aqui. Por aqui ou por ali? Tanto faz, onde você acha que é melhor? Vamos por aqui. Tá. Ou talvez pode ser por ali, né? Mas você tá andando muito rápido. Também, eu espero você. Tá, vamos esperar. Nossa, mas não tem nenhuma casa aqui por perto. Será que a gente tá perto mesmo? Ó, ele tem uma casa. Uma casa? Eu não tô enxergando, acho que eu preciso de óculos. Você acha? Eu tenho certeza. É, com toda certeza. Então vamos que eu quero entrar dentro da casa da Barbie, ver ela, dar um abraço, falar que eu amo ela, me dar um trabalho. Por que você vai pedir um trabalho? Ah, porque ela tem todas as profissões, né? É verdade. Ou será que ela vai querer me dar dinheiro? É uma boa opção. Não querendo roubar tudo, né? Ai, meu Deus. É, porque ela tem dinheirinho. Meu Deus. Eu acho que... Tá vendo o teto. Eu acho que essa é a Dream House. Olha que linda, meu Deus. Meu Deus. Ela é enorme. Você tá andando muito rápido. Me espera. Barbie. A Barbie não tá aqui não. Aquilo lá é um coqueiro. Ah, tá. Nossa. Então vamos. Vamos chegar na casa. É, vamos entrar na casa dela. Vai que a gente acha ela. Meu Deus do céu. Que bonitinho. É a casa dela mesmo. É, essa casa aqui é enorme. É a Dream House mesmo. A casa dos sonhos. Hum. Uau. Todos os meus sonhos estão aqui. As plantas, ó. Hum. Cheirosas. Cara de pisar. Vamos chamar... Meu Deus, é a Barbie. Olha aqui. Eita. Não vamos entrar não. Vamos chamar ela. É, vamos procurar ela aqui dentro. Procurar. É, vamos. Meu Deus. Nossa. Que incrível. Meu Deus, olha isso aqui. Onde você tá? Ah, você tá aqui. Aqui, ó. Não li isso daqui. Nossa, olha isso. Ai, aqui parece que é tipo uma parte de gravação. Oi, gente. Olha, eu sou a nova Barbie aqui, tá bom? É, meu nome é Barbie. Eu fiz um botão aqui no rosto, por isso que eu mudei. Ah, é. A gente mudou, tá bom, gente? E agora é as novas Barbies. Ei, tem mais coisa aqui. Vem cá. Aonde? Aqui, ó. Tem um computador e tem uma porta. Hum, é tipo uma sala de estar. Uau. Os quadros dela, a amiga Stacy. Meu Deus, é tudo muito grande. Olha isso aqui. Aqui, ó. Onde você tá? Aqui. Olha isso daqui. É um sofázinho. Outra sala de estar? Um sofá, mas só que baixo e tem como ligar. A televisão. Nossa, a televisão dela é três vezes mais que eu. É, com toda certeza. Olha isso aqui. Roupas. Ah, aqui é a Barbie de 1900 e pouquinho. Ei, calma aí. O quê? Essa daqui é a terceira sala de estar que a gente vê. Eita, é muito grande. Ela gosta de sentar no sofá. Isso, é verdade. Olha a sala. Sala de... Não, aqui é de jantar. Sala de sofá, tô falando. É, não. Olha só o sofá. Outro sofá. Aqui, vem ver. O que que é aqui? Vem cá. Outra sala de estar? Meu Deus do céu. Olha, um cantinho pra ficar descansando, ó. Ah, não tem como passar? Uau. Ah, tá. É por aqui. Meu Deus, tem como brincar aqui. Tipo, pegar um papelão e escorregar aqui. Verdade. Mas, ó, tem mais coisa pra cá. Vem. Tá. Vem pra cá. Nossa, dá de cara no vidro, né? É porque eu não vi a diferença do vidro. Misericórdia. Vai embora daqui. Aqui, olha que lindo aqui. É uma cozinha enorme. Não, não, não é uma cozinha não. É um banheiro. Ai, tem uma boneca da Barbie. Eu achei que era Barbie mesmo. Não é boneca, não. É uma moça que tá fazendo comida. É a boneca da Barbie. Ó. Ah, tem como cozinhar, será? Tem como a gente fazer coisa pra comer. Ó, biscoito de açúcar, cupcake, rosquinha ou bolo. Eu vou fazer cupcake. Rosquinha. É, eu fiz cupcake. Tem como escolher sabor morango, chocolate, mirtilo, baunilha, coco. Eu vou colocar morango. Eu falo as coisas e você fala outro. Eu coloquei chocolate, sim. Calma. Aí. Tem que colocar no forno. Ok. Pronto. E agora? É, agora tem que esperar só. Ai, você tem que pegar. Não, ainda não. Nossa, olha a cozinha dela. Tem um monte de coisa. Pronto, tirei. Hum, come, quero comer, quero comer. Cadê, cadê? Calma, agora a gente tem que escolher uma cobertura. Cobertura, cobertura de morango. Roxo. Quer dizer, roxo não, né? Ah, tá. É roxo, cobertura de coco. É morango, limão ou chocolate? Morango. Baunilha. Morango. Eu coloquei de morango. Tá. E olha que bonitinho que tá. Agora a gente tem como pegar. Vou colocar de arco-íris. É, coloco o arco-íris. E agora? Pronto. Vamos fazer a nossa comida. Cadê? Ah, tem. Me dá, me dá, me dá, me dá. Nossa. Aqui é minha. Nham, nham, nham. Hum, ficou uma delícia, hein? Mas vem, vamos terminar aqui de explorar. Ai, que tudo. Nossa, aqui tem piscina? Acho que tem. Aqui é uma... Aqui é a mesa de jantar. Meu Deus. Olha. Olha a piscina. Essa piscina é gigante. Vamos lá pular? Não, não. Não quero, não. Vamos molhar toda. Eu tô aqui toda preparada pra dar um abraço na Barbie. Aí, se você pular, você vai se sujar toda e não vai poder dar um abraço na Barbie. Ah, então só vamos ver a piscina mais de perto, vem. Tá bom, vamos. Ah, não vai pular na água, mas pula daqui, né? Claro. Olha isso daqui. Vai lá, já dá um tipozinho. Não, sabe o quê? Vai lá. É só... Ó, aqui, ó. Vem, vem, vem. Não, vai... Então eu vou te empurrar. Se você deixar de empurrar, eu te empurro também. Quer dizer, aí eu pulo. Tá bom. Vai. Um, dois, três e já. Vai, pula. Tá aqui, olha. Olha lá. Uhul, caiu à toa. Caiu à toa. Nossa, olha isso. A piscina é funda. E tem um escorregador e trampolim. Ai, eu acho que eu quero. Tô indo, ó, deslizar. Deslizar, deslizar, deslizar. Vem, Layla. Escorrega. Não vou, mas só que eu tô com medo. Será que eu vou conseguir? Ai, dá um barulho tão medrosa. Vem, Nina. Mas é porque, ó, se eu for escorregar, vou amassar meu popom. Aí eu não quero. Eu não quero nada disso. Mas eu vou deslizar mesmo assim. Isso, vem, vem, vem. Cuidado pra não cair de cara no chão, hein? Para de colocar a pãe na frente, assim você não vai deslizar nunca. Nossa, eu gostei muito daqui. Agora vamos lá pra andar de cima. Já vamos. Vamos, vamos por aqui, ó, pelas escadas. É, tem escada e tem a parte reta. O elevador ali. Vamos no elevador? Vamos, vamos pelo elevador. O elevador é melhor, porque a gente não precisa andar com as pernas. Vai andar com o quê? Com o braço? É óbvio que é com as pernas. É verdade. Eita, pera, dei de cara com o vidro. Ai, meu Deus. Agora é na onde? No elevador? Isso, no segundo andar. Tá, vamos para o segundo andar. Uau! Muito lindo, né? Dá pra ver tudo, menina. Olha aqui, que bonito. Ai, que delícia aqui. É, tipo, aqui pra você descansar. Aqui é o quê? Aqui é a pista. Ah, tá. Aí, aqui é o quê, será? Aqui. Ah, tem como... Não. Aqui é uma parte de costura. Olha, eu vou fazer... O que que você escolhe, ó? Vai falando o que que você quer. Vestido, uma camisola, um casaco ou um cachecol? Então, eu quero um vestido. Pronto. E que cor você vai querer... Ai, não, calma. Não tem como escolher cor. O vestido vai ser daquela cor mesmo. Ah, tá aqui, ó. Você quer branco, rosa, preto, marrom, azul ou verde? Rosa, porque é Barbie. É... Rosa. Rosa? É, óbvio, né? Barbie tem que ser rosa. É. Cor do laço. Você quer branco, rosa, vermelho, marrom, azul ou verde? Branco pra combinar. Ah, tem que ser branco, né? Pra dar uma diferenciada. Pode ser branco, então. Ah, já coloquei branco. Legal que eu falei pra você escolher. Eu que tô escolhendo tudo, né? É, aham. Ih, meio hipocriteio, mas tá bom. E pronto. Esse aqui ficou seu vestido. Gostou dele? Nossa, eu amei. Vou falar pra Barbie vestir ele pra... É. Que foi a gente que fez. Se é verdade, a gente vai ficar famosa. É aqui, ó. Onde ela trabalha. Cadeira gamer. É, achei uma cadeira de escritório, não gamer. Livros. Ah, livros. É aqui pra você ficar sentada, relaxando. Agora vamos pra próxima parte? Vamos. Bem, bem pra cá. Aí, agora... É aqui, ó. Aqui, ó. Esse quarto aqui, mascotes em breve. É o quarto? Não, tá fechado. Aqui, aqui. Oh, tem como tocar, ó. Vamos fazer aqui uma música. Música do Brooklyn. Como que tá? Não, eu vou ficar com a bateria. Ah, tá aqui, ó. Ah, tá aqui. Agora eu vou começar a fazer música. Calma aí. Começa... Ah, tá. Eu vou querer... Eu quero bateria. Ó, ó. Como é profissional. Uh, muito bom, hein. Agora tem que escolher o segundo instrumento. Um triângulo. Ó, como eu toco bem. Ó, sabe o que eu quero que você pegue? Eu quero que você pegue isso aqui, ó. Qual? Isso. Taxofone? Tá bom. É. Aqui, ó. Taxofone, ó. Aí, que top. Ó. Nem sabia. Nem eu sabia que eu sabia. Agora eu parei de gravar. E, ó. Fazendo uma dancinha. Tá vendo como eu sei dançar muito? Todo mundo sabe essa. É, todo mundo sabe essa. Não sei. Ó, a gente já explorou bastante aqui. Agora vamos para os próximos lugares? Ai, mãe. Ó, deixa eu ver. É, aqui eu já estou no segundo andar. Aqui tem quatro andares. Tem quatro? Onde você tá? Uau. Nesse quarto aqui, ó. Vem cá. Achei, achei. Olha isso aqui. É um quarto? É tipo um quarto para você afastar do pijama. Bonito. Olha, é bem colorido. Muito colorido. Uou. Deixa escorregar. Deixa escorregar. Pera. É, escorrega. E aqui. Agora. Esse aqui não deu para escorregar muito bem. Vem, vamos para o próximo andar, então. Pronto, chegamos. Uau. Toda muito grande. Nossa, é enorme mesmo. Ai, aqui tem aqui. É perfeito. Aqui é o quarto. Aqui é um banheirinho. Tá bom, não era importante aqui. Vem, vamos nesse aqui, ó. Nossa, acho que esse aqui é a suíte. É a suíte, tipo, principal. O quarto principal. A suíte daqui? É o quarto principal. Meu Deus, olha. Aqui. Nossa, eu fico olhando aqui. Como que ela consegue ter um disso daqui tão grande, né? É, porque olha aqui. Vem cá. Ah, onde? Onde que a gente vai? Uau, aqui é o... O closet da Barbie? É o closet da Barbie mesmo? É, olha isso. É enorme. E que segundo andar? Deus do céu. Pera, menina. Deixa eu ver a sopa dela. Deixa eu sentir o cheiro de... Nossa, você tá sentindo daqui o cheiro? Cheiro de perfume. Então, cheiro de perfume. Perfume bom, né? Vamos ver. Aqui em cima. O closet dela tem simplesmente dois andares. Dois andares? Onde que é? Aqui, olha. Sobe essa escada. Tem simplesmente dois andares. Olha isso. Enorme. Meu Deus. Dois andares de closet. Nossa, aqui em cima é bem bonito, hein? Mas vem, vamos lá pro próximo andar. Tem muita coisa pra gente ver ainda. Ai, tá. Calma. Vamos descer aqui as escadas. Isso. Pula daqui mesmo. Isso. Aqui, olha. Toma cuidado pra não machucar nenhuma parte do corpo, viu? Oxi, eu não vou quebrar nadinha. Então tá bom. Vamos lá pro próximo andar. Espera aí. Espera, espera. Tá bom. Vem cá, vem cá. Qual dessas duas portas? Essa aqui. A outra é o banheiro. Ah, tá. Tá, agora vamos passar aqui. Agora vamos. Vamos pro próximo andar. Oxi. Quem são vocês? Barbie. Barbie, é você? Barbie, é você mesmo? É, calma aí. Ó, Barbie. É, a gente é uma grande fã sua, tá? É. Ah, meninas. Gostaram da casa? Gostamos. Você não vai ficar brava que a gente invadiu a sua casa? Não, não. Muita gente vem aqui. Na maioria das vezes eu deixo aberto. Mas tá tudo bem. Vocês já comeram? Sim. Muita? Aham. Aham. É, pelo visto. E vocês já estão no terceiro andar? Nossa. Então vamos explorar o quarto andar juntos? É, claro que sim. Vamos lá. Aliás, tem um escorregador maravilhoso que dá pra gente descer. Estou apaixonada por você, Barbie. Barbie Girl. Você está aqui ainda na minha frente? É, ela está ali do outro lado. Você está do meu lado. Ai, meu Deus. Baby Girl. Vamos, gente. Ai, olha. Eu adorei sua casa, Barbie. Mas agora a gente precisa ir, tá bom? Tchau. Tá bom. Tchau, meninas. Tchau, tchau. Tchau. Ai, eu adorei conhecer a Barbie e a casa dela. E ela é super gentil e bem simpática. Pelo menos ela não brigou com a gente. Maravilhosa. Então, mas agora vamos lá pra casa, porque a mamãe deve estar preocupada, né? É, vamos. Meninas, cheguei. Meninas? Será que elas estão lá em cima dormindo? Deixa eu ver. Meninas? Meninas? Será que elas estão brincando lá na rua? Oxi, deixa eu lá ver. Meninas? É. Oi, mãe. Oxi, mãe. O que você está fazendo aqui? Eu que te pergunto pras duas. Onde vocês estavam? Acho que a senhora chegou um pouquinho cedo, né? É, e vocês demoraram demais pra chegar. Vocês estavam fazendo o que na rua? Não, vamos falar a verdade mesmo. Mãe, você não acredita? Lembra que a gente falou que queria ir pra casa da Barbie? A gente foi. A gente foi. Como vocês foram, meninas? É uma longa história, mãe. Uma longa história. Nossa, é muito complicado de entender. Ô, mãe, depois a gente explica tudo. Eu só sei que foi incrível. E a gente chegou lá, a gente explorou a casa, a Barbie viu a gente depois. E ela foi super gentil com a gente. Tipo, a gente explora tudo lá. Nossa, mãe, é a casa própria da Barbie mesmo. Tipo, muito bonita. Muito perfeita. É a June House, que foi a casa dos sonhos. Mentira, é sério, meninas? Sério? Sim. Ai, meninas, vocês saindo escondidas, hein? Ai, pelo amor de Deus. Só vocês mesmas. Agora entrem, vão tomar um banho. Vem, pode entrar as duas pra casa. Tá bom, mãe, tá bom. Tá. Ai, eu tô muito feliz que a gente conheceu a Barbie e a mansão dela. Eu também tô feliz. E, gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixe seu like e se inscreve no canal. Ative o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Super beijo e tchau. Próximo vídeo. Tchau. Tchauzinho. Tchau, gente. Beijos. Beijo. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.